A Península é como se fosse um museu aberto de obra de arte. Tem um acervo de mais de 100 obras que contam com artistas renomados como Agostinelli, Evandro Carneiro, entre outros. A Península é como se fosse um museu aberto de arte. Essa é uma das esculturas de Evandro Carneiro, que nasceu em 1946, em Minas Gerais. Na sua trajetória, ele chegou a esculpir, avaliar obras de artes. Em 2005, ele instalou três obras de arte dele aqui no Península, que são apreciadas até hoje.